A Pivetinha é bandida, gosta de um baseado Nos cria, os playboy fica pirais A farinha só tem, ela adora um estular E quando ela brota na treta é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta é vapo, 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 vapo Caiu tecla, chama na pressão A Pivetinha é bandida, gosta de um baseado Quando ela cola nos cria, os playboy fica pirais A farinha só tem, ela adora um estular E quando ela brota na treta é vapo, vapo, vapo A Pivetinha é bandida, gosta de um baseado Quando ela cola nos cria, os playboy fica pirais A farinha só tem, ela adora um estular E quando ela brota na treta é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta é vapo, 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 vapo Que tele é o fim Opa no party down Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho